Bem olá gente, tudo bem? Já senta o dedo no like, ativa a notificação e comenta. É o seguinte, é um fato que chamou muita atenção, né? Olha, vocês estão vendo aqui, ó, os dentes do Silvio Santos, gente, que isso? Um dentista explicou o que aconteceu com os dentes do Silvio Santos, que virou meme na internet. O Silvio Santos voltou pra TV, hein? Neste domingo, dia 1 de agosto, a boca de Silvio Santos chamou a atenção dos fãs. É, de volta às telinhas, aí o do apresentador apareceu com problemas dentários, enquanto comandava o programa Silvio Santos. E as imagens geraram perguntas e entregaram aí os internautas. Pois é, gente, e aqui, ó, no programa do Silvio Santos, olha só, todo mundo alegre, né? Ah, a plateia ali, ó, olha aí. A voz do apresentador, diferente do habitual, né? Também gerou comentários nas redes sociais. Segundo a cirurgiã, dentista Isadora Rodrigues, é complicado fazer uma análise sem conhecer o caso do paciente, visto que muitos fatores devem ser levados em consideração. O Silvio é um idoso de 90 anos, pessoas com essa idade já perderam boa parte dos dentes, ou não possuem mais nenhum dente. Possivelmente fizeram implantes ou próteses removíveis. Quando esse tipo de procedimento é realizado, um planejamento tem que ser feito, observando hábitos e limitações do paciente. Ah, olha só, então deve ter sido isso, né, gente? Pois é, gente, então, é, brincadeiras à parte, né? Não ficou legal, muita gente está falando aí, mas é o Silvio Santos, né? Então vamos respeitar, né? Bom, gente, por enquanto é isso. Se inscreve no canal, deixe seu like, ativa a notificação e comente. A gente se vê no próximo vídeo.